E aí galera do meu Brasil, galera do futebol, estou aqui ao lado desse garotinho aqui, o nome dele é Léo, o pino aqui, pernambucano, tá arrebentando e esse aqui, chegou de São Paulo ontem, Daniel. Daniel, essa semifinal dá pra vocês? Dá pra ganhar esse jogo? Dá, com certeza, com certeza. Ao lado do Léo aí, vamos com tudo aí e rumo à final. E aí Léo, dá pra ganhar esse jogo? Dá, dá com certeza, ao lado do Daniel, prazer em mim jogar ao lado dele, é mais uma experiência pra mim. Ô Léo, é a primeira vez que joga ao lado do Daniel? É a primeira vez, primeira vez. Ô Daniel, você tava em São Paulo? Tava em São Paulo. Tava lá jogando com quem? Jogando com o Vinícius, o Belo, os caras é o nome, né? Os caras monstros também, dando a treinada sempre que dá, né? Uma oportunidade com os caras e agora vamos botar em prática aí. Quero desejar aqui a Presidente da Confederação Brasileira um feliz 2014, muita saúde, tamo juntos. Nicinha, um beijo, tudo de bom. É nóis, tamo junto. Valeu, Léo. Valeu pelo evento. Aê Léo, show, show.